Olá, tudo bem com você? Eu sou a Najara e no vídeo de hoje vou propor uma brincadeira, uma brincadeira usando uma caixa de papelão, tá? Essa brincadeira é super divertida, estimula bastante coordenação motora, percepção e dá até para aprender os números, símbolos, cores, o que vocês quiserem aí propor para a criança aprender, tudo bem? Então, olha, aqui eu utilizei uma caixa de papelão, tá? Vocês podem usar em casa, quem tiver, sabe caixa de pizza? Legal, também dá para usar na caixa de pizza. Usei rolinhos de papel higiênico, tá? Colei cinco rolinhos de papel higiênico desse jeito, então um em cada ponta e um no meio, tá bom? Agora, eu coloquei aqui também papel sulfite, que o que eu quero aqui, o que eu vou propor para a íris, por exemplo, são números, estão para seguir a sequência de número, né? Então, com uma bolinha, a bolinha tem que passar pelo número 1, pelo número 2, pelo 3, 4 e o 5. Vocês, se vocês quiserem, vocês podem mudar, colocar cores e falar para a criança para passar de acordo com a cor, com símbolos, o que vocês desejarem, tá bom? Aqui eu fiz número. Então, com a bolinha, vocês vão, a criança vai fazendo esse movimento de coordenação, tentando levar a bolinha dentro dos rolinhos de papel higiênico, seguindo a sequência de números. Olha quanta coisa envolvida, não é? Então, é muita coisa. E além de ser uma brincadeira, sem deixar de ser uma brincadeira, esse é o mais bacana, não é? Olha como que é o jogo agora. Vamos ver. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade proposta para hoje. E curtam nossos vídeos, sigam a gente no canal, tá? Se inscreva, tá bom? Que eu sempre faço um de coração para todos vocês, tá bom? E agora, vamos brincar, né? Vamos lá? Tchau, tchau! Até a próxima!